Começou aproximadamente umas 3h40 da tarde, de repente a pista começou a subir, ela começou a subir, a subir, de repente ela deu aquela explosãozinha, de repente, e começou a jorrar aquela água com areia, de repente, bem rápido, né, e na hora minha mulher estava na cozinha, aí eu fiquei desesperado, não sabia se eu corria, se corria para ajudar ela, se corria para me livrar do ar. Para me livrar da ocorrência, mas na hora, no desespero, aí eu tinha que voltar para a galera, tinha que desligar o bujão, desligar a freezer, mas não tenho como, corri, e foi assim que aconteceu. Destruiu muita coisa nas relançamentos. Olha, eu não posso dizer a você diretamente se os meus freezers foram atingidos, eu sei que eu tenho 5 freezers, chegou aproximadamente 1,5 de água em cada freezer, o meu piso está todo fofo, está cheio de terra na janeta, o lanche eu perdi todos os lanches, eu só queria apenas saber uma coisa, como é que a minha situação diante da conversa, porque eu sou um pai de família e esse é o meu bom dia a dia.